Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Meu nome é Tariana Rocha, sou psicoterapeuta e hoje a gente vai falar a respeito dos meus 10 anos sem assistir porno. É isso mesmo, será que alguma coisa mudou na minha sexualidade, no meu jeito de me enxergar, me relacionar com os outros, com o sexo? Pois se você gosta desse tipo de bate-papo, inscreva-se no canal, já deixe um like no vídeo e depois se você tiver qualquer insight, me fale os seus insights nos comentários. Agora eu queria deixar muito claro que esse vídeo não é pra falar a respeito do que pesquisas científicas dizem a respeito de assistir pornografia, como afeta ou não afeta o cérebro. Não é uma crítica social, não é uma crítica nada pra falar a verdade. É unicamente um relato meu e na verdade esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou relatar a minha história com a pornografia, por que eu parei e o que eu percebi que mudou há 10 anos que eu não assisto pornografia. E aí a segunda parte do vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns relatos de seguidores meus. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram, arroba tariana__rocha, onde eu faço algumas enquetes informais no story, são bem legais, gente. Muitas vezes eu vou trazer um vídeo pra vocês e antes de trazer aqui eu faço umas enquetes lá pra saber das experiências das pessoas. Então eu também vou trazer alguns relatos, é claro, protegendo o nome da pessoa, mudando o nome e tal, né? Não vou expor ninguém aqui. E eu achei bem interessante esses relatos. Então é isso, vamos começar então. Será que 10 anos sem assistir pornografia muda alguma coisa? Bom, eu vou contar a minha história mais ou menos, tá? A primeira vez que eu assisti pornografia, eu tinha por volta de acho que 8, 9 anos de idade. E foi um vizinho meu que me mostrou. A gente, eu e minhas irmãs, a gente foi na casa dele e ele veio e falou Olha gente, meus pais assistem isso aqui. Isso era nos Estados Unidos. Aí ele começou a passar um vídeo que eu fiquei olhando como era um close da genitália, né? Demorou uns segundinhos pra eu entender o que que era. E eu lembro que naquele momento eu só me senti um pouco chocada. Não senti nem nojo, nem tesão, nem nada. Eu só não entendi porque ele tava me mostrando. Eu acho que eu só fui ter contato mesmo com pornô de uma forma mais regular lá pelos 13 anos de idade. Eu peguei lá a minha adolescência nos anos 90, nos Estados Unidos, quando as pessoas começaram a ter computadores em casa. Sim, gente, eu estou entregando a minha idade. Então eu cresci sem computador enquanto criança, mas adentrando na adolescência já tava começando a ser um negócio mais normal. A internet tava começando, aquela internet de escarda bem lerda, né? Que você clicava numa imagem lá e você ia fazer jantar e voltava e a imagem ainda tava carregando, né? Vocês que são da minha idade, vocês lembram disso. E eu lembro que na adolescência era aquela coisa, né? A gente tinha um computador em casa, então pra eu assistir pornô tinha que ser quando tava todo mundo dormindo. Um dia que as minhas irmãs também não queriam usar o computador. Então era desse jeito assim. E eu lembro que aquilo me estimulava bastante. Mas naquela época eu nem sabia me masturbar, não chegava orgasmo, nada disso. Eu só achava estimulante ver aquelas imagens. E nessa fase a gente tem muitos hormônios no corpo, né? Mesmo que eu não tivesse nem beijado ninguém, nem segurado a mão de um homem ainda com essa idade. Eu me sentia com tantos hormônios atraída por aquelas imagens pornográficas, né? E nunca foi um vício, nunca foi um negócio que atrapalhou minha vida. Nunca eu me machuquei de tanto me masturbar assistindo pornografia. Pra falar a verdade, eu acho que a maior parte da minha vida eu nem me masturbava assistindo pornografia. Eu só assistia e não tinha uma conexão com a minha sexualidade aquilo. Por incrível que pareça. Agora, como que eu acabei parando? Eu parei de assistir pornô uns 10 anos atrás e foi um negócio muito natural. Não foi nenhuma decisão ideológica nem nada. Eu não pesquisei a respeito de pornografia e decidi que era um negócio ruim pra mim. Foi mais ou menos um processo parecido com o meu processo de me tornar vegetariana. Meu corpo deixou de responder aquilo e deixou de fazer sentido. Então, eu percebi que no caso de pornografia, eu acho que isso é uma experiência muito comum. Inclusive, que eu vou relatar de outras pessoas que me falaram nos stories lá no Instagram. Elas também passaram por essa experiência. Eu percebi que chegou um tempo que eu não conseguia mais me estimular com aquilo. Ou seja, nessa fase, já em meados dos meus 20 e poucos anos de idade, eu já, sim, usava pornografia pra masturbação. Mas eu lembro que eu não conseguia me excitar mais. E, de fato, quem assiste pornô com regularidade, começa a relatar que, às vezes, a pessoa não consegue se excitar sem as imagens pornográficas. Ou então, que ela tem que começar a assistir umas coisas cada vez mais bizarras pra conseguir sentir alguma coisa. Ou então, que não consegue sentir tesão numa situação fora do pornô. Ela e o parceiro mesmo, essas coisas começam a ficar mais difíceis. E, pra mim, eu percebia que, pra eu achar uma cena que eu sentisse alguma coisa, eu tinha que ficar 45 minutos, uma hora, procurando. E, francamente, eu bati um papo comigo mesma naquela época e eu pensei, cara, eu não sou uma pessoa muito visual. Eu não preciso de pornografia pra me sentir excitada nem pra gozar. Inclusive, se eu uso a minha imaginação, eu tenho orgasmo em segundos. Então, pra que eu vou gastar 45 minutos, uma hora, tentando procurar alguma coisa que me estimule? Porque nada disso me estimula mais, não é? Sendo que, se o meu objetivo é me estimular, nossa, eu tenho a minha imaginação que é infinitamente mais eficaz, não é? E aí, de uma forma muito natural, eu parei de assistir pornografia. Não só porque não me estimulava, mas porque eu já tava percebendo, mais uma vez, gente, sem nunca ter feito nenhum tipo de pesquisa sobre como a indústria pornográfica, na verdade, é bem podre a maior parte dela, né? Eu simplesmente fui percebendo que aquilo que era representado lá... Nossa, desculpa, gente, meus gatos começaram a brigar aqui. Aquilo que era representado lá não me excitava. Porque, além da questão que eu já falei, da gente se estimular demais e começar a ter que procurar coisas esquisitas, também não me excitava porque eu achava extremamente repetitivo. Era sempre a mesma rotina, os atos sexuais eram sempre os mesmos. Eu, como mulher, observava as feições das mulheres lá e eu sabia que, em mais de 90% dos casos, elas não estavam sentindo prazer. Elas, muitas vezes, estavam fazendo expressão de dor, mas gemendo pra demonstrar prazer, não é? Ou até fazendo expressão de se sentir humilhada. Eu lembro de alguns pornôs que eu assisti, onde a mulher literalmente chorava e gemia ao mesmo tempo pra fingir que aquilo tava tudo bem. E essas coisas, sem eu conseguir descrever ou articular, começaram a me incomodar. Porque aquilo que tava sendo vendido como uma sexualidade, por exemplo, feminina, que eu tava olhando mais pro lado da mulher nesse momento, parecia doloroso, humilhante. Humilhante, gente, não porque eu sou uma pessoa moralista e a pessoa não pode transar e fazer o que ela quiser na cama. Humilhante porque eu, como mulher, conseguia ver claramente que a mulher estava se sentindo inferiorizada, em muitos casos, humilhada. Ou que, muitas vezes, ela tinha que usar tanta droga pra fazer aquela cena que eu já não tava mais convencida de que existia um consentimento lá e que o negócio tava rolando de uma forma natural. Mais uma vez, eu não tinha feito nenhum tipo de pesquisa pra entender o que aquelas mulheres estavam passando. Era simplesmente uma impressão que me era dada. Nessa época, eu também fui percebendo o quanto da minha identidade sexual e também da identidade sexual de outras mulheres que eu conhecia estava baseada em cenas de pornô. No sentido de que a gente acaba não conversando, muitas vezes, com os nossos pais a respeito de sexualidade ou com ninguém, né? Então, a educação sexual que a gente recebe é aquilo que a gente vê em pornografia. E você, querendo ou não, tanto homens quanto mulheres podem acabar meio que interiorizando comportamentos performáticos, não é? A mulher acha que ela tem que gemer e fingir orgasmo. O cara acha que ele tem que ser uma máquina e tal. Então, querendo ou não, gente, a nossa performance sexual, se você foi educada sexualmente assistindo pornografia, é afetada. Então, beleza. Então, eu parei de assistir pornografia, não é? E o que eu fui percebendo de mudança? Bom, a primeira coisa que eu percebi, e eu acho que isso aqui é razoavelmente comum, é que eu fui de um extremo para o outro extremo. Ou seja, se antes a minha identidade sexual era muito baseada em tipo Ah, eu vou ser aquela mulher que faz tudo, que é a atriz pornô, que agrada o cara, que fica de cabeça para baixo e faz malabarismo com a orelha, sabe essas coisas assim? Eu fui de ter esse desejo de ser aquilo que o homem pudesse validar na cama para o oposto. Então, eu sinceramente, eu fui para o lado oposto de não me preocupar nem minimamente em fazer nenhum tipo de performance. E foi esquisito, porque eu percebi que quando você não age de forma performática, a outra pessoa também não sabe como agir. Porque no roteiro, gente, entre o homem e uma mulher, ou dois homens, duas mulheres, enfim, que é baseado no roteiro da pornografia, o cara espera que você faça o papel da mulher. E quando você começa a se mostrar apática e não preocupada com o prazer dele, e é isso que eu estou confessando para vocês, gente, eu entrei num oposto de não me preocupar com o prazer do cara, e eu entendi que eu estava num processo de desconstrução daquela performance, daquela sexualidade performática. Então, aqui eu não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado, eu estou descrevendo para vocês qual foi o meu processo. E esse foi o meu processo. Eu saí desse local onde eu agia como uma atriz pornô que envolve sentir dor física em algumas posições, mas continuar, porque você tem que ser aquela que aguenta tudo, entendeu? Não gostar de certas coisas, mas falar sim, porque você acha que sexo bom é daquele jeito, onde você tem que fazer XYZ, e você não está, na verdade, se perguntando se você gosta daquilo, não é? Eu lembro que quando eu estava do lado de lá, eu estava muito preocupada em agradar o cara, não é? E eu não estava nem minimamente preocupada em pedir o que eu queria. Eu lembro que eu tinha até dificuldade em pedir para o cara fazer sexo oral em mim o mesmo tempo que eu fazia nele. Olha que loucura, eu tinha absorvido uma crença de que era mais importante ele gozar do que eu. Porque em filme pornô, a mulher praticamente não goza. E quando ela goza, a maior parte das vezes ela está fingindo, né, gente? E mulher sabe o quanto, devido também a essas atrizes performáticas, o quanto a gente fingiu, já fingiu na vida, né? Então, quando eu estava do lado de cá, eu achava que eu tinha que falar sim para um monte de coisa que eu não gostava, que o orgasmo do cara era importante, mas o meu não. Eu rotineiramente não gozava. Aliás, eu tive orgasmo regular com um parceiro, né? E eu rotineiramente não gozava. E tipo, ah, eu acho que é isso, né? Porque no filme pornô, o cara goza e tudo acaba, né? Tanto faz se a mulher gozou ou não. E eu derivava a autoestima através de me olhar pelo olhar masculino. Então, é como se eu tivesse um homem na minha cabeça que estava vendo uma mulher performar para ele e a parte da minha autoestima vinha dessa validação de eu conseguir ser a puta na cama, não é? E aí, quando eu fui desse extremo para o outro lado, e mais uma vez, não estou falando que é certo ou errado, estou falando que essa foi a minha experiência, tá? Tudo isso caiu por terra, não é? Então, por exemplo, se eu sentia dor ou humilhação ou falta de vontade, eu simplesmente comecei a expressar para o cara, não quero, não gosto assim, não gosto assado, não é? Eu comecei a, tipo, falar para o cara o que eu queria, não é? E dizer da forma que eu queria, que eu não queria, explicar para ele. Isso demorou, tá? Eu comecei a conseguir explicar para o cara que eu não gostava daquele jeito que se faz no filme pornô. Que eu sou mais sensível, que você não pode tocar assim, não pode fazer assado. Na verdade, essa posição dói, não é? Então, com o tempo, eu fui dar, uhul, sou a puta na cama que faz tudo, para, estou nem aí para o seu prazer, sou apática, não me importo, e foi importante esse momento aqui, eu quero até pausar, né? Daqui a pouco vou pausar e voltar para ele. E daqui, aí eu comecei a achar um meio termo onde eu finalmente não só largava o sexo e tanto faz o que você sente, o que você quer, porque eu não vou fazer nada para te agradar se eu não quiser. Eu comecei a entender que, não, peraí, eu quero ter uma sexualidade e só abrir mão de tudo não é o que eu quero. Se eu não quero aquela coisa performática do filme pornô, porque não, 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 doesn't do it for me anymore, não me satisfaz mais, né? E eu também não quero essa vida aqui onde, tipo, eu nem sei como agir sexualmente, porque a única instrução que eu tive foi através do filme pornô. E com quem que eu falo sobre uma nova sexualidade? As minhas amigas estão todas passando pela mesma desconstrução ou ainda assistem filme pornô. E ninguém chegou num nível aí de desconstrução e reconstrução, né? Então, foi importante eu ir de um polo para o outro para então começar a descobrir o meu próprio meio termo. Não é que envolveu eu conhecer melhor o meu corpo e eu conseguir descrever para o cara sem vergonha o que que é que eu precisava, inclusive, colocar limites em coisas que me deixavam não satisfeita ou sentindo dor. Agora, é importante esse negócio de ir para um polo, de um polo para o outro, porque isso acontece em muitos casos. Por exemplo, aqui no canal muitos de vocês têm dificuldade em falar não. E aí a pessoa sai desse polo de ser capacho, a boazinha patológica, e quando começa a falar não, aquele negócio está tão acumulado há tantos anos de ressentimento, de não saber falar não, que dificilmente quem nunca falou não consegue conseguir falar não de forma respeitosa. Normalmente, a pessoa sai desse polo, eita, sorry, e ela vai para o outro aqui, aí daqui a pouco ela está dando voador em todo mundo, está sendo grossa com todo mundo, até começa a achar, será que eu sou narcisista? Mas é que ela não tem referência do meio termo, ela viveu num polo o tempo inteiro. Então ela sai de um polo para o outro, experimenta os extremos, e vai achando o meio termo dela. E eu acho que isso pode acontecer com muitas pessoas sexualmente falando, e também em outras áreas da nossa vida. A gente sai de um polo, a gente vai para o outro extremo, experimenta os dois e pensa, não, não é bem isso, e aí tenta achar um meio termo. Okidoki. Eu parei de normalizar situações que me feriam. Que me feriam. Então, por exemplo, eu, sabe esse negócio de, ah não, porque eu sou uma mulher moderna, eu gosto de sexo, e eu não preciso de vínculo, não sei o que. Eu comecei a perceber que, cara, eu sou uma pessoa que prioriza vínculo. E devido às minhas questões traumáticas com vínculo, eu não conseguia confessar isso para mim mesma, porque eu estava fazendo um negócio que o Sam Vaknin chama de sinalização de invulnerabilidade. É quando você tem que se defender nas suas relações com as outras pessoas, então você sempre finge que nada te afeta, que o quê? Eu não choro por homens? Imagina, isso não me afeta. Nada a ver, eu usei ele. Sabe essas falas internas assim? Essas falas existiam com mais facilidade quando eu assistia pornô. Quando eu deixei de assistir pornô, começou a ficar muito mais claro, não só por causa da pornografia, mas porque eu passei por um processo de cura interna minha, né? Onde eu queria me preparar para um relacionamento saudável. Começou a ficar mais claro que eu estava mentindo para mim mesma e que no meu caso específico, eu sou uma pessoa que prioriza muito a intimidade emocional, eu consegui falar com uma pessoa, construir uma relação. Então eu consegui confessar para mim que eu não era invulnerável, que sexo mexia comigo, que quando eu transava com alguém, eu queria aprofundar o vínculo e isso era perigoso, porque às vezes eu tinha transado com um imbecil. E aí eu fui descobrir que o ato sexual libera uma série de hormônios no corpo que estimulam realmente o vínculo. Então a pessoa, querendo ou não, só por ter transado com alguém, o corpo dela pode sentir uma vontade de ver aquela pessoa de novo, de ter aquela pessoa de novo na sua vida, mesmo que a pessoa não seja compatível com você, pelo simples efeito hormonal daquilo que é liberado na hora. E eu parei de mentir para mim mesma a respeito desse fenômeno que acontecia e aí comecei a perceber que não, cara, se eu transo com uma pessoa, eu naturalmente vou querer outra coisa. E eu estava mentindo para mim mesma sobre a minha invulnerabilidade emocional e como eu não preciso de ninguém durante a minha vida sexual inteira, né? Eu comecei a reconhecer os momentos onde eu me sentia humilhada, vazia, objetificada, ou onde eu sentia dor mesmo, gente. E é difícil falar isso, mas na minha juventude, como a vasta maioria das mulheres, eu estive em muitas situações de humilhação, de dor, de menosprezo que eu literalmente não conseguia identificar como tal, porque todo mundo que eu conhecia estava passando pela mesma coisa, todo mundo assistia pornô do mesmo jeito, chegava às mesmas conclusões. Mais uma vez, gente, isso aqui é só um relato, eu não estou falando que você tem que pensar como eu, que a sua experiência tem que ser como a minha, inclusive quando eu compartilhar alguns outros relatos, vocês vão ver que pessoas diferentes têm experiências diferentes. Tem gente que vai falar, nossa, o pornô super me ajudou. Tem gente que vai falar, me afetou em absolutamente nada. E tem gente, e aqui são relatos de mulheres e homens, que vão falar, nossa, para mim foi péssimo, eu estou vencendo esse vício, foi muito melhor uma vez que eu investi em vencer este vício. Bom, gente, vamos lá. O que mais? Aí, isso realmente começou a estimular em mim alguns questionamentos que eu ia fazer nessa live, nessa live não, nesse vídeo, mas a gente já está em 20 minutos de vídeo, e eu nem compartilhei os relatos, então eu vou deixar essa parte para outro vídeo, tá? E qual é a parte que eu vou deixar para outro vídeo? Tá, depois que eu passei por todas essas mudanças, como é que foi para eu me relacionar com um homem dentro de um novo relacionamento, não é? Se antes minha sexualidade é baseada em pornô, e aí eu passei muitos anos praticamente sem transar, e aí me abri para uma relação que eu me preparei para ter aquela relação, fiz minha terapia, né? Fiz meu processo de cura. Como então que impactou a minha sexualidade? Bom, gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa parte do vídeo em outro vídeo, tá? Porque é muita coisa para falar, realmente são coisas muito relevantes, que eu acho que a gente pode fazer vários vídeos a respeito disso. Então, por enquanto, para resumir como me impactou, eu deixei de derivar o meu senso de autoestima sexual, de ser uma atriz pornô, e deixei de me submeter a situações desagradáveis, eu deixei de sentir tesão e prazer sexual com coisas que eu gostava, a minha sexualidade passou por uma transformação, onde eu agora não sinto vergonha, tanto de falar não para certas coisas, quanto de falar sim para outras coisas. E hoje, de forma prática, eu posso falar para vocês que eu tenho uma sexualidade, no meu caso, pode ser diferente para você, muito mais plena, porque as emoções acerca do sexo são emoções que não me fazem me sentir vazia, ou humilhada, ou como se eu tivesse que mentir para mim mesmo, falando, imagina, eu não estou sentindo nada, não, eu sou invulnerável, né? E também na qualidade de orgasmo, gente, com a idade, com esse processo de parar de assistir pornografia, eu não sei o que aconteceu, a pessoa se tornou multiorgásmica, orgasmica, o que eu achei ótimo, né, não? Então eu tenho muito mais facilidade hoje em dia para gozar com o meu parceiro do que eu tinha antigamente naquele sexo performático, e orgasmos múltiplos e melhores e mais intensos, e que ótimo que com a idade isso só anda melhorando. Agora, vamos lá, falar a respeito de alguns relatos de pessoas, homens e mulheres. Então vamos lá. É, aqui é um relato de um rapaz, a pergunta que eu fiz nos stories foi, você assiste pornografia? Aí eu vi que aproximadamente 40% das pessoas falaram que em si, 60% falaram que não. E aí eu perguntei, e como que impacta você assistir pornografia? Aí depois eu perguntei em outro story, e se você parou, quais diferenças você viu ou não viu? Então aqui, alguns relatos. Este rapaz falou, às vezes me masturbo até me exaurir e não sobrar mais nada, para me recuperar das baixas que vem com isso, às vezes leva semanas. Olha só. E também me sinto hipersexualizado. Toda mulher na rua é foto. Ou qualquer imagem que tenha mulher desperta, eu acho que sem roupa, uma sensação de domínio e controle. Olha que interessante. O cara já associa a nudez feminina com ele, está numa posição de domínio e controle, por causa da pornografia. É horrível esse sentimento. Traz, na verdade, pelo contrário, uma sensação de impotência. É horrível, horrível, horrível. Por outro lado, quando fico sem assistir por uns dias, meu corpo esquenta. Sinto que tenho energia sexual infinita e me sinto confiante. Pois é, gente. Eu acho que a gente podia fazer uns vídeos aí sobre nofap, feminino e masculino, e sobre como aprender a usar energia sexual, que é libido, ou energia psíquica, ou energia criativa, para realizar objetivos de vida, aumentar a confiança, e não só para transar. Outra pessoa aqui. A princípio, também não entendia, mas isso com o decorrer dos anos passou a ser parte da minha rotina. Em alguns casos, eu via pornô duas ou três vezes por dia, apesar de raro acontecia. Só aos 22 anos que pesquisando, eu entendi que eu era viciado, e que isso já afetava minha vida desde cedo. Objetifiquei tanto as mulheres em minha volta, que eu parecia um desesperado pelos finalmentes. Vivia em busca de relações sexuais, e quando conseguia, tinha uma dificuldade de confiança muito grande. O famoso fala muito e pouco faz. Tudo que eu pensava sobre sexo, ficava na minha imaginação, manchada por pornô. Olha que interessante. Então o cara ficava viciado, não conseguia ver uma mulher, já via ela numa situação pornográfica, mas na verdade, em vez de deixar ele mais seguro, confiante, ele ficava menos seguro, menos confiante, não é? Vamos lá. Uma senhorita que falou, na verdade, eu parei de assistir pornô e me fez muito mal. Pornô sempre me ajudou. Eu sempre soube que era um sexo performático e que era só 50% verdade. Meus pais me criaram de forma mais aberta em relação ao sexo. Minha mãe tinha uma visão romântica. Só sexo com amor é válido. Mas não proibia. E sempre ensinou sobre contraceptivos e sobre respeitar meu corpo. Nossa, arrasou. Ela nos orientou sobre o pornô ser tudo fake e nojento. Mesmo assim, eu gostava de assistir. Eu parei quando comecei a ler Teoria Feminista Radical. Nessa época, e era qualquer coisa que me ofendia. Tudo era o patriarcado me oprimindo. Além de parar de ver pornô... Opa, opa, opa... Além de parar de ver pornô... Onde é que tá, minha gente? Eu parei de usar maquiagem, que é uma coisa que eu sempre amei. Quando eu percebi que só tinha maluca e transfóbica nesse meio... Eita! Comecei a me afastar e voltar a ser feliz. Justamente quando fiz tratamento psicológico, eu comecei a perceber que era uma teoria extremista, cheia de doidas, e me afastei e voltei a ser feliz. Eu adoro pornô. E quando você assiste com consciência, pode fazer muito bem. Bom, gente, eu sei que isso aí já ativou vários gatilhos de várias pessoas, mas eu quero, de propósito, trazer visões diferentes, porque como eu falei, esse aqui é um vídeo de relato e de relatos. E eu quero que seja um ambiente seguro para diferentes pessoas falarem sobre suas experiências, inclusive sobre como diferentes ideologias podem ou não ter impactado sua experiência. Essa senhorita recebeu respostas de outras pessoas. Uma outra senhorita falou Putz, que pena que ela teve uma experiência tão ruim com o feminismo. Eu assisti a pornografia eventualmente e percebi o quanto era uma objetificação da mulher, mas também do homem. Excitava? Sim. Mas sempre me incomodou de alguma forma e eu não sabia que o femin... E eu não sabia por quê, mas o feminismo me mostrou isso. Vi que era violento, irreal. Excita? Sim. Mas quanto mais eu lia e elaborava, mais eu entendia o incômodo que me causava também. Hoje eu não assisto e nem meu marido. Não há falsas expectativas e o sexo é maravilhoso. Outra senhorita também respondeu àquela primeira. É verdade. Não são só as feministas radicais que discutem os problemas que envolvem a pornografia. A primeira vez que tomei consciência desses problemas nem foi através do feminismo. foi assistindo um vídeo do psicoterapeuta Miguel Soriani que, se não me engano, é cristão conservador. Particularmente, sou muito mais liberal que conservadora, mas gosto de ouvir o outro lado também. Eu também, gente. Antes, eu sinceramente achava que o pornô era algo inofensivo se não chegasse ao ponto de ser um vício. Mas, para além dos males neuropsíquicos, tem muita coisa pesada envolvendo a indústria pornô. Tráfico sexual, humano, violência... Meu Deus, cadê, 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 cadê? Pulei. Violência, pedofilia, suicídios e por aí vai. Daí você entra nesses sites famosos e vai ver que um amadorzão e cai um vídeo que foi gravado sem consentimento que a garota pode estar bêbada ou dopada, então você literalmente assiste um estupro. Isso é uma realidade da indústria pornográfica. A gente não tem como saber o quanto daqueles vídeos tem real consentimento, gente. E é sabido que algumas daquelas pessoas estão no tráfico de escravos sexuais. Então, isso aí é só questão de fazer pesquisa, tá? Mais uma vez, gente. Eu sei que essas coisas são pesadas. Eu não estou querendo falar que você pode ou não pode. Eu acho que pornografia tem muitos problemas reais, sim. Mas, aqui, eu quero priorizar o espaço para cada um relatar aquilo que passa. Outra pessoa. Estou tentando parar. Cheguei ao ponto de não querer me relacionar mais com homens. Gente, isso me surpreendeu. Porque eu já tinha estudado que muitos homens estavam com este vício em pornografia com dificuldade em se sentir excitado por mulheres em situações corriqueiras normais. Mas o que me surpreendeu com o feedback foi quantas mulheres relataram a mesmíssima coisa. Muitas mulheres viciadas em pornografia não conseguindo mais ou não tendo nenhum tipo de interesse mais em transar realmente com homens. Aqui, no caso, mulheres heterossexuais, mas também mulheres homossexuais, né? Que não querem mais transar com mulheres. Outras falas. Foi assim que iniciei a descoberta da minha sexualidade. Mas, depois de adulta, os títulos, as situações que apresentavam abusos e etc., foram me dando nojo. Nossa, não consigo nem descrever. Percebo que minha qualidade e conexão com o outro ser humano é outra hoje. Olha só. Um rapaz falou, não sei exatamente, não sei se estou certo, mas creio que alguns estresses emocionais são por causa do pornô e claro que afeta minha personalidade em geral. Agora, na sexualidade atrapalho um pouco, pois não consigo gozar naturalmente. Sempre preciso da masturbação. Meu cérebro está viciado no movimento com a mão e na velocidade da masturbação e é muito difícil para mim parar de ver pornô. e mais um rapaz comentou, comecei a ver pornô com os 13 anos por conta de um amiguinho do fundamental que estava mostrando no celular dele para todos da turma. A princípio, também não entendia, mas isso, com o decorrer dos anos, passou a fazer parte da minha rotina. Em alguns casos, gente, eu já li isso aqui, então vamos abafar isso daí, porque na verdade era outro que eu queria ler. Abafa, abafa, não vou editar, pula, 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 agora sim, um outro rapaz que eu queria ler. Mas para o homem, dessensibiliza sim, dessensibiliza e gera uma ansiedade de performance que pode gerar outros problemas como dificuldade em iniciar e manter a ereção, ejaculação precoce, etc. No homem, gera uma racionalização e ele passa a atuar, representar uma determinada rotina durante o sexo sem perceber. E essa falta de espontaneidade mata o tesão, mata o prazer, infelizmente. Gente, eu recebi tanto feedback das pessoas, é tanta coisa para falar sobre esse assunto, eu vou encerrar aqui, a gente já deu 30 minutos de vídeo e eu queria muito saber como esses diferentes relatos impactaram você. Me fale se você se sente à vontade para descrever se você gosta de pornô e por que gosta, se você não gosta, por que não gosta, se você percebe alguma diferença na sua sexualidade, no seu relacionamento com o outro, com o seu próprio corpo, quando assiste e quando não assiste. Estou muito curiosa em saber, então coloquem os seus relatos nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, por favor me fale se vocês querem mais vídeos a respeito de sexualidade, relacionamentos, que eu tenho muita coisa que eu tenho estudado a respeito desses assuntos, que eu estou a fim de fazer vídeos para vocês. Me falem nos comentários, Tari, fala mais sobre isso, fala mais sobre sexo, gênero, homem, mulher, relacionamento, que a gente faz mais vídeos também, ok? É isso, gente. Ai, estou louca para ver os comentários de vocês. Então, é só isso que eu tenho para vocês hoje. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, deixe um like e beijinho para vocês. e beijinho para vocês. Obrigado.